Eu também, eu jogo Rainbow Six pra ir jogando esses mapas merda Cê joga pra jogar em mapa bom? Eu jogo só pra jogar em mapa porcaria É, pelo jeito o jogo acha que eu tô na mesma vibe que você, então, né? Ah, não, a gente acha... O jogo reconhece só a tua vibe, pô! Ah, eu tenho certeza que tu quer jogar em mapa mesmo, mas é pra ti ficar, então... Ah, não, vamos colocar só mapa que não vale meio centavo furado Tomar no cu, né, mano? Na moral Aqui, aqui, aqui Ainda tô com sono, Pati Ô, Drizzy, mas você com sono joga pra caralho, velho? Eu confio em alguém Porra, mano Pati, filho, me acorda a gente às seis horas da manhã pra gravar o Rainbow Pô, mas esse horário é bom, porque tem os caras que... Ó, fica a dica E espera ser carregado ainda Você acordou pra ir pra escola, aí acordou às seis e pouco pra ir pra escola Aí olhou, tá meio frio, não tem nada importante Você fala, ah, foda-se, não vou pra aula, não vai dormir, vai jogar Rainbow Porque você vai pegar os idiotas que viraram à noite jogando, estão tudo com sono Ou os idiotas que vêm gravar pro YouTube Ó os idiotas que não foram pra aula também Ó os outro idiota que também mataram a aula Ô, mas, mano, direto Eu ia pra escola, né, eu acordava, eu olhava E tava mó frio, ia dar uma mó preguiça de pegar o busão Eu falava, porra, nem fudendo, né, vou ficar em casa Aí, mano, aí eu abri algum jogo, mano Era muito da hora, velho Eu jogava, tipo, das sete da manhã até o meio-dia, tá ligado? Eu ia, eu ia, eu ia, minha mãe ia trabalhar Eu me arrumava e ia pra escola Aí ela saia, eu ia jogar no bote Que lixo Desculpa, meu mãe, desculpa, mas deu certo Deu certo, tá ligado Eu também, mas nunca reprovei Sempre fiz, não, sempre fiz minha parte Mas que eu cabulava aula a rodo pra jogar videogame, Jesus Você tinha lan house deles aí em Curitiba ou não? Tinha, tinha, por caralho Vocês cabulavam pra ficar na lá? Mano, até que não Porque a maioria da galera já, tipo, na época de lan house mesmo, foi época de CS e tal, mano E aí a gente jogava frag night, essas porra Quando virou, virou moda mesmo ficar jogando pra caralho no PC Eu já tinha, minha mãe me deu um PC pra eu parar de ir na lan house, mano Porque ela tinha medo de eu ficar saindo de casa Aí ela já me deu um PC pra eu ficar em casa Ô, na moral, eu ia na lan house na época que podia fumar dentro daquela merda Na moral, eu acho que eu peguei cancer Meu futuro, ainda terei... Terei câncer, ô, a gente já tá indo com você Rodrigo, tu veio de cá, tu tá vivo? Ó aqui, ó, o cara aqui, ó, o cara aqui, ó, marotano Opa, olha que o cara virou de costa, gente, ele tá muito fruto O cara dele tá muito fruto Ah, não matou, se foi mentira isso aí, hein Eu precisei de alguém pra pressionar isso aqui, mano Castle tá miadaço dentro do objetivo atrás do escuro Ah, dei molinho, mano Ô, eu matei a Val que fechei na janela Tem um em cima, tem um em cima O último tá em cima Aê, Frog Aê, Frog, na moral, se você carregar a gente de novo, eu vou agitar a Filipa pra você, velho O Frog é apaixonado na Filipa, né, mano O Frog é apaixonado na Filipa, pessoal, aqui antes de gravar ele tava declarando o amor dela pra gente Agora ele tá tímido Mano, nossa, minha kill foi muito linda, velho Caralho, levei dois ali, que meu Deus Puta deles, eu não sei os pontos daqui, cê sabe? É, cara, o quê? Cara, o quê? Nossa, é bomba? Agora que eu vi, caralho, faz muito tempo que eu não jogo bomba Faz muito tempo que não cai bomba pra nós, né Será que a gente colocou na busca lá, pra achar só contente? Ah, não, porque caiu o refém também É, senão... É, se tivesse, não tinha caído bomba agora também É, é Ô, o cast é uma merda, né, mano Eu fiquei preso ali sem poder matar ninguém por causa de uma porra de um cast Eu tava sem Breach Charge Tava só de Claymore É que eu não sei, eu normalmente quando eu tenho a opção de colocar Breach Charge, eu coloco A não ser que... é, normalmente é Breach Charge Eu fiquei ali, olhando pra porra da porta sem fazer nada Defenda a localização das bombas Puta, tem que fortificar aqui, ó Parem de palda Parem de palda Ô, Driss, e ontem? Tô aqui com... Tô eu pedrinho estérico no teste Mano, a gente ficou muito tempo em silêncio, cada um fazendo suas coisas, tá ligado? Mas, tipo, muito tempo mesmo, assim, coisa de uma hora, uma hora e vinte em silêncio. Todo mundo ficou T.S. desmutado, mas a gente tinha silêncio. Eu esqueci completamente que a gente tava no T.S. E foi bater punheta. E fui começar a gravar um vídeo, mano. E o Sterio tava vendo uma série de polícia, sei lá. E ele falou que tava mó momento tenso na série. A hora que a mina ia assumir o crime, eu deu um... E aí, mano? Ah, mano... Aí ele... Aí os senhores pensei assim... Caralho, filha da puta. Ele, ô, mano... Fui lá do teto. Aí eu conheci a Ria, eu perdi completamente a noção do que eu tava fazendo. Filho por baixo. E aí eu subi... Aí eu upei não listado pros moleque verem, tá ligado? O susto. Aí eu coloquei aí o Pedro... Ô, mano... O Felipe Santana falou... Cara, você não vai postar esse vídeo, né? Por que ele? Porque um cara ali... Era o Rocket League. É um maluco que tava usando uma foto de uma buceta na Steam. Tem uma buceta no seu vídeo. Caralhão! Entrou na sala das gueixas. Na sala gay? Na sala das gueixas. Eu fiz essa parada uma vez com o Macaco, mano. Porque eu gravava GTA sozinho. Eu deixei até. Eu fiquei muito vergonhado. Eu fiquei muito vergonhado. Uns três aqui. Eu tava no meio do vídeo... Na hora que eu olhei... Na hora que eu olhei na bandeja eu vi a luzinha do S. É, como um da gente que eu vi aqui. Nossa, eu fiquei muito vergonhado. É... Eu fiquei sentado no S uns dois dias. É... Dá vergonha, mas era o estéreo, né? O estéreo e o Pedro começaram a rachar o... É, não. Nós foda-se. Mas naquela época lá... Ah, eu tomei da onde, velho? Puta, eu acertei ele ainda. Ele me pegou pelo buraquinho, não foi? Olha, que filha da puta esse cara, velho. Ah, que mentira, mano. Nossa, o jacau vai deixar ele muito meado. Nossa, eu não tenho ódio disso, velho. O jacau tá muito meado no corredor aí, mano. Na porta. O jacau tá até esquerdo, Robertinho. Ninguém me mata. Aí também tinha um. Ah, ele não viu. Dá janela, dá janela, dá janela. Uma janela e um rushou, Frog. Boa. Boa. Aqui pra mim o Frog... O Frog tá sem arma aqui de novo. Eu já calma, muito meado. Mano, um tiro mata, velho. Tá quase sem vida. Câmera não tem nenhuma, né? Não. Boa. Boa, Frog! Vou ligar pra Felipe aqui. Turu, 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 turu. Agora eu vou de Sled. O PaiFest se caixa no cu. Pode ir, quer ir de Ash? Pode ir, querido. Pela, ele quer pegar a Felipe de verdade mesmo. E ó, depois dessa, agora que eu vou mesmo ligar pra Felipe. Mas eles vão mandar até mensagem pro Stereck. O cara oferecia a Ash, mano. Nem o melhor amigo oferece a Ash. Nem o melhor amigo oferece a Ash. Tô mandando mesmo aqui, ó, queridos. Deixa eu ver se eu... É que eu não vou conseguir mostrar sem passar. Manda um ótimo, fala, Filipe. Eu tenho um... Ó, aqui tá o Stereo, tá? Pera aí. Oi, Stereinho. Oi, Stereo. Preciso falar com você, mano. Você tá por aí? Manda uma mensagem se você estiver por aí. Mandei já, mano. Liga pro Filipe, liga pro Filipe. Liga pro Filipe. Eu não tô gostando do Filipe, não. E deixou o Frog falar com ela. Eu não tenho como colocar o Frog pra falar, mano. Senão eu colocaria. Vamos ver se ele vai escutar meu áudio. Pera, ele tá dormindo, mano. Pera acordado às 6 horas da tarde. Agora é 8 horas da manhã ainda. Não, ele tá arrumando horário dele lá. Tá arrumando horário dele. 12 horas da tarde ele já acordou. Tá tentando, pelo menos. Nossa vida é ficar tentando arrumar nosso horário, né mano? A gente nunca consegue. Nossa vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Pra dar recordação 10 segundos pra inserção É razão de passe Pô, será que eu responde, mano? Os vídeos que eu gravei 5 segundos pra inserção Caralho, preciso muito arco ele aqui, mano. Caralho Tem Pussy, hein? Você encontrou uma bomba. Vá, lá, desative-a. Tem Pussy? Tem Pussy. Ah, é dois andares. Pô, que delícia atacar assim. Eu acho gostosinho. Pussy. Eita porra. Ele já... Tem alguma câmera aqui, mano. Viu nóis. Verdade. Nem vou dar a cara, não. Ah, era aquela câmera lá. Abertinho matou. Ah, orquestra do caralho. Um beijo de orquestra aqui. Pronto pra demolir. Prepare-se. Nossa, a mira tá muito batata, velho. Eu achei o Pussy. Proga, o Pussy tá aí dentro, tá aí dentro. Tem ninguém encarar o quê? Tem ninguém encarar o quê? Tô dentro. Pussy vai entrar Pussy. Pussy já foi. Pussy já foi. Tem um no outro bombe. Um tá no mesmo lugar que o Dock e o outro tá na partida. O outro tá aqui dentro, tá aqui dentro. Nossa, esse maluco levou muita bala, velho. Porra, o Frog. Porra, o Sérgio não vai responder mesmo, velho. O Frog tá merecendo, hein. O Felipe podia entrar agora no TS, né? Ia ser o destino, velho. Se a Felipe entrasse agora no... No, no, no... No, no... O próprio Felipe. Ô, mãe, eu já mandei mensagem pra você estar aqui. Mas ele não responde, velho. Ele é uma viada. Porra, respeita o seu cunhado aí, viado. Caralho, meu cachorro tá atiçado lá na sala. Tô vindo daqui só a lateção, brother. Só transando colocou o sofá. Certeza. Pior que ele fez um buraco no sofá, malandro. Malandro. Sério? Nossa. Porque assim... Caralho, meu irmão, essa nem o Bilbo manda. O ex... O ex-cara que morava aqui, ele fumava. Então o sofá era cheio de buraquinho de cigarro, tá ligado? Aham. E... E aí ele pegou esse buraquinho, malandro. Ele transformou num rasgo, velho. Com espuma. Puto fudido. Ah, já tinha no AP o... É, o sofá era do... É do dono do AP aqui. Agora, mano, eu tenho que pagar a porra do conserto de sofá. Brincadeira, né? Ah, eu sei que também nesse vídeo aí se tiver recomendação de algum lugar que faça conserto de sofá barato. Se tiver algum pai que conserta o sofá de graça. Ah, eu vou aí e tiro foto com vocês. Ah, eu vou aí. Ah, eu vou aí. Divulgo o site do teu pai. 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 Por favor, eu tô contando com essa ajuda aí, pessoal. São Paulo, né, queridos? Ah, Pati, sou aqui do Acre. Ah, eu sou aqui do Recife. Manda o São Paulo pra cá por ser Dex. Ah, precisa ser de São Paulo, né? Ou perto de São Paulo. Guarulhos, sei lá. Tá valendo também. Curitiba vale? Vale, não vale. Pô, Curitiba que maneiro. Ah, não dá, mano. Dá onde? Nossa, que ódio, velho. Lá fora ainda. Acertei um bocaço, mas sabe um bocaço que dá até água na boca? Não vai. Ah, é sério que eu fui avistado? Alguém pega no meu pau, velho. Eles acharam uma bomba. Você sabe o que fazer. Se continuar nessa rádio, os inimigos te detectarão. Comunicado, os inimigos localizaram uma bomba. Aí. Deu lado, na janela. Passou na janela. Passou? Passou. Ai, caralho, me empolguei. Puta, que merda, mano. Eles estavam esperando. Puta, que vacilo. Tavam os dois... Frog, dois na esquerda. Doi na lá, final. O topo vai e o na lá, final. O topo vai e o na lá, final na esquerda. Ai, voltamos para esses dois lá. Vou lá também. Ah, né? Menino frog muito baludo, né velho. Caralho, mano. Vencemos aí mais uma... Olha esse frog, velho! Caralho, mano. Ô, na moral, Frog, eu vou descolar a Filipe pra você, velho. Você tá merecendo. Eles dois aqui, né? Eu vou ligar pro Filipe agora. Liga. Léo, liga no próximo vídeo. É nóis, deixa o seu like. Olha esse menino, joga demais, velho. Você tá louco. Eu vou tirar o Flamengo. Tá louco.